Esse nerd se tornou o cara mais temido da prisão. Fala gafunhutos, beleza? Seja bem-vindo ao canal um pouco resumido. E hoje eu vou te explicar um filme de comédia e de ação americano chamado Big Stan. O filme começa mostrando dezenas de presos a caminho da prisão em um ônibus. Um dos presos tenta assediar o Stan, só que ele imediatamente afasta o rapaz e ele pede para ele não incomodá-lo novamente. Quando o Stan chega à prisão, ele é levado para uma cela com um idoso chamado Larry. Ele questiona o Larry sobre a situação da prisão e sobre os presos que estão de pé no pátio. Então o Larry mostra ao Stan algumas gangues da prisão. E nós vemos a Black King, liderada pelo Cleon, a gangue mexicana, liderada pelo Joanito e a gangue nazista que é liderada pelo Peterson. O Big Raymond é o prisioneiro mais durão da prisão e ele gosta de intimidar os novatos. Quando ele estava prestes a descer a porrada em um cara chamado Robbie, o Stan aparece e sem fazer qualquer esforço, ele senta a porrada no Big Raymond. Depois disso, o Stan também arruma problema com outras gangues e depois de derrubar o Big Raymond, ele desafia todos eles para uma luta. Apesar do fato de todos os presos se unirem contra o Stan, ele se sente capaz de derrotá-los por conta própria. Nesse momento, o diretor da prisão chamado Francis, observa o Stan do seu escritório e ele parece estar planejando algo envolvendo o rapaz. Todos os presos ficam com medo do Stan depois que ele havia derrotado os líderes das gangues. O Stan agora tenta se adaptar à vida na prisão fazendo algumas armas com itens improvisados para sua autodefesa. Certo dia, ele é convocado ao escritório do diretor e ao chegar no local, o diretor oferece a ele um charuto e um uísque. E o diretor expressa o seu desejo de usar o terreno da prisão que está localizado em uma área imobiliária de alto valor. Ele quer que o Stan o ajude porque ele é conhecido por ter bastante experiência no setor imobiliário. O diretor oferece a ele uma oferta de que a sua pena seria reduzida e ele teria a sua liberdade condicional antecipada. E obviamente o Stan concorda em ajudá-lo. A cena muda para o banheiro da prisão, onde o Peterson tenta atacar o Stan enquanto ele está tomando banho. Só que mais uma vez, com a ajuda da sua arma caseira, ele consegue acabar com o chefão. Stan então começa a observar a prisão e os presos à distância. Enquanto verificam a integridade dos documentos da prisão, o Stan é abordado pelo diretor, que o apresenta a um homem chamado Deng, que trabalha com ele em projetos imobiliários. Por conta da tatuagem na mão de Deng, o Stan deduz que ele é um membro da máfia. E o Stan informa ao diretor que vários acordos no contrato de cooperação entre ele e o Deng não o beneficiam. E quando Deng ouve isso, ele começa a ver o Stan como uma ameaça que poderia atrapalhar os seus planos de lucrar com o projeto imobiliário. No dia seguinte, o Stan liga para o seu advogado chamado Popper e pergunta sobre o processo de divórcio de sua esposa. No entanto, o Popper afirma que a sua esposa Mindy não havia pedido o divórcio. Depois disso, o Popper é abordado pelo Deng e por dois capangas que acabam espancando o velhinho. Por outro lado, nós vemos que o Stan sente falta da sua esposa. Então ele decide escrever uma carta para ela. Só que por outro lado, agora a sua esposa vive com um cara chamado The Master. Stan, que já havia conquistado o respeito dos detentos, tomou a decisão de mudar a prisão. Ele reúne todos os presos em um local e confisca todos os seus pertences que continham armas. Ele incentiva todos a participarem de atividades saudáveis e positivas para serem feitas em grupo. E ajuda o Big Raymond a encontrar um parceiro para que ele não mexa mais com nenhum detento. Enquanto o Stan estava comendo no refeitório, o Rob e dois de seus amigos se aproximam. E se oferecem para se juntarem ao seu grupo, porque eles ficaram bastante entusiasmados com o seu discurso motivacional no campo. Com isso, outros presos decidem se juntar ao seu grupo. Por outro lado, o Larry entrega uma carta enviada pela Mindy, na qual Mindy expressa o seu desejo de encontrá-lo na prisão. Depois de motivar os presos, a situação na prisão melhora. E agora, todos os presos se dão bem. O Stan finalmente encontra Mindy, e ele se reconcilia com a sua esposa depois de um longo tempo separados. Com a melhora da prisão, o diretor convoca o Stan em sua sala. E diferente dele, o diretor não estava nada contente com a forma pacífica da prisão. E ele acredita que isso possa atrapalhar os seus planos. Aparentemente, o diretor pretendia criar tal comoção na prisão, que o conselho emitiria para eles atirarem em todos os presos. E isso abriria o caminho para o seu plano de reconstruir o terreno da prisão como um imóvel. No entanto, após o Stan restaurar a ordem na prisão, o plano do diretor estava em perigo. Então, ele ameaça o Stan de morte se ele não restaurasse novamente a prisão como ela era antes. Novamente, o Stan consulta o seu advogado. E ele o aconselha a pensar por si mesmo. E cumprir o pedido do diretor para uma libertação antecipada. Após um longo debate, o Stan concorda com o pedido do diretor. O Stan já sabia que o diretor criaria uma grande confusão quando o conselho da prisão viesse visitá-lo. Então, ele pediu que o Larry ficasse na cela e não saísse para o campo. Porque ele estava preocupado com a segurança do seu amigo. No entanto, o Larry havia percebido que algo estava errado. E ele avisou todos os seus companheiros e planejou algo com eles. Os membros do conselho prisional chegam às instalações para as inspeções. Os guardas vão armados com vários equipamentos para trazerem a ordem novamente à prisão. Por outro lado, o Stan estava trabalhando com o conselho para providenciar a libertação que lhe foi concedida. Só que no último momento, ele muda de ideia. Porque ele não consegue suportar a ideia de seus companheiros de prisão serem mortos a tiros pelos guardas. Então, ele interrompe a sua absolvição e corre de volta para evitar o caos na prisão. Quando os presidiários entram no campo, o Stan é parado pelo Dengue. Os dois começam a lutar e o Dengue se mostra bastante resistente. Só que por fim, o Stan consegue derrotá-lo. E ele faz de tudo. E implora aos detentos para que eles não brigassem. Só que ele é parado pelos guardas da prisão. Os detentos se reúnem no campo. E quando tudo parecer arruinado, eles começam a dançar ao invés de lutarem. Todo um plano que havia sido pensado pelo velho Larry. E isso fez com que todos fossem salvos. O diretor fica completamente irritado. Então, ele pega uma arma de um dos guardas e começa a atirar nos detentos em frente ao conselho prisional que também estava lá. E quando o diretor estava prestes a atirar no Stan, a Mindy o acerta com um chute. Três anos depois, o Stan finalmente é libertado da prisão. Que agora é administrada por um novo diretor. E o antigo diretor agora é um dos presidiários. E nós vemos que o antigo advogado do Stan também está lá. Provando que ele era um advogado corrupto. E o filme termina com a Mindy indo encontrar o Stan na saída da prisão. E aí, o que você achou do filme? Curtiu? Então já se inscreve aqui no canal e não esqueça de deixar aquele likezão maroto. Até o próximo vídeo. Valeu!